E aí galera, tudo bem? Tudo bem, estamos de volta e hoje estou trazendo para vocês Afraid of Monsters. Estou trazendo com o Arthur. Beleza, eu não sei muito o que fazer, vamos progredir. Tá velho, é que merda é essa aqui? Eu também não estou entendendo, cara. Cara, a gente já viu aqueles cubos ali no detalhe. Caralho. Ô, tu está o Michael Jackson aqui no caminho, cara. Tá, faz isso para mim, quero ver. Tá, bota, vamos lá. Que porra é essa? É uma pichar na parede aí, sei lá. Ah cara, fui eu. Ah, estou cuidado! Cadê eu? Porra, para frente. Ah! Vamos lá. Não, não vou cair nessa confronto. É, sei lá né. Cara, tem uma galera gemendo ali naquele corredor. Sei lá né cara, tem pessoas que gostam dessas coisas. Ó. Bom, eu acho que a gente tem que pular aqui. Tem que pegar impulso, tá ligado? Tá, eu peguei impulso e eu caí. Eu caí. Ai, consegui. Ai, consegui. Ai, eu te vi pular. Bora. Siga as bolas vermelhas. Demónio. Meu Deus. Travou aqui. Que que tem que fazer? É você? Ah tá, tá aqui ó, via da puta. Uh! Uh! Caralho! Que morro é isso? Que isso, velho? Caramba, que viagem. Tem um cara perdendo ai. Cara, vamos embora. Tem uma... Tem uma orca ai. Vai, vai. Calma, calma. Tu quer que eu vá na frente né, sempre. Tá, caralho. Agora que que eu faço? Cara, segue o vermelho. Só se tu for dar o tônico daí. Não dá. Segue velho, sem medo. Cai. Ó, fui. Cara, eu segui o verde velho. Amor, tu é foda. Só me segue. Tá, tá. Só te segue. Eu tô seguindo uma sombra, porra. Tá. Tá. Ai fica no vermelho. Vem no vermelho. Sim, tô no vermelho. Vai. Tá, tá no aqui né. Agora a gente tem que pular. Pro vermelho. Não, velho. Sim. Vai reto no verde, cara. No... No vermelho. Isso. Aê. Ah. Agora vai ali no vermelhinho. Isso. Muito bem. Agora tem esse buraco. Moda foca pra pular. Pois é. Como que pula essa foca? Cara, eu não consegui até agora. Pulei 5 vezes aí já. Boa, cara. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Vermelho de novo. Preto de novo. Buraco. De novo. Consegui. Consegui. Pulei. 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 É uma questão de honra agora. Eu só não sei se eu consigo seguir. Vou pular essa porta. Tá. Deu. Entrei. 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 Entrei na casa. Calma, calma. Ai, que emoção. Ha, ha. Meu Deus, cara. Isso aqui tá aparecendo sabe o quê? Hum. Sabe aquela parte que o Titanic, ele inclina e afunda? Ha, ha. Ha, ha. Interessante. Ha, ha. O Titanic superou todos os seus rivais em termos de luxo e opulência. A sessão da primeira classe tinha uma piscina, um ginásio, uma quadra de squash, banhos, turcos. Então eles bateram numa pedrinha e a pedrinha morreu. O navio também. Uou, uou, uou. Eu não bebi, velho. Cara. Ha, ha, ha. 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 Tem um banheiro de cabeça pra baixo aqui. Então, olha só. Aqui tem uma mesa. Foi. Beleza o quê, velho? Esse aqui ó. Vamos tomar um café? Ha, ha. 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 Tem uma placa de saída aqui em verde. Onde? E só isso que eu vejo também. Onde? Exite. Peraí. O flashlight funciona? Não funciona. Não tem flashlight nessa porra. Achei. 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 Achou o quê? Achei. Porra essa? Achei. Flashlight? Achei um chiqueiro. Não, não é uma flashlight, mas é um chiqueiro. Vai. Ha. O que? A. So 넣ou, está morto. Que é? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi массo? Cara? O que é que foi? O que é isso? O que é isso? Opa buti jailar Oldчесp off O que olhazu? Vem cá Onde que é isso? Esse diabo tem que clicar Tem que que apertar ai Veio Milha da cuidado morrendo Partiu 9 de vida meu deus que que ta acontecendo olha a bateria vai se fuder vai bata esse puto meu deus morreu quantos tiros dei nele sei não como é que abre essa porra eu não sei assim ai ai carai ai carai ai carai ai carai ai meu deus que isso vei que tu me matou como assim da uma cheirada aqui da uma cheirada eu to sem luz cara cara ta na tua frente pega ali meu deus tem uma mão na frente a tua mão e a minha mão sumiu 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 mas eu ainda não consigo pegar vei aperta ai eu to sem bateria ah vó tem bateria ali ó pega não não ta funcionando cara ah é porque é largado ah aquele bicho não ta mais ali ele não ta mais aqui né olha os desgraçados mata 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 essas putas vai cara eu dei três tiros na cabeça do cara ele não morreu vei que tipo de zumbi é isso cara não ta no fácil cara não ta no fácil aprenda tem uma pente aqui olha os desgraçados socou 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 caramba tu morreu não eu to vivo pegou alguma coisa? peguei peguei bala onde? no teu rabo cara é tem que vir aqui ó para velho para velho pulei tu vindo ele não ta funcionando ai meu deus é não é pra não é que ta pera ai esse cara não tem nada esse cara não tem nada ele não é suspeita ele só ta morto tá eu acho que é pra pular pulei pulei vem vem calma calma ó tu mira pega a pistola tu é foda né caralho vai se fuder ai ó é meu? ah não eu não consigo pegar de qualquer jeito aperta ai cara ai peguei ta cuidado que ai eu acho que legal hein quase quase igual vai pela puta se fuder caralho isso aqui é complicado ta a gente tem que ir assim ó to aqui já se fuder ta tipo assim só um pouquinho só um pouquinho isso valeu a gente tem que seguir aqui ó vai entendeu? aham bota a lanterna pra frente que eu to sem lanterna ta eu to com medo não tem que ter medo não tem é só tem que ter coragem vai be brave motherfucker be brave motherfucker oi sou o fred ai meu deus a é cod наг ugh lag de novo aqui tirei essa parada tirai essa badada cara cuidado ai para não caia ai cara ta não me empurra cara calma ai calma ai entra na fila cara cuidado ai cara cuidado Eu fui pelo outro lado sabe por que? Vaixo de foder Susta Uou Uou, 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 uou Mar wield essa puta Ah não Caralho A fato é um dividida Ah velho, porra, eu vou se f... Calma, não faz nenhum movimento Estou parado Tem um bicho ali Tá velho, tu vai me mandar me mexer ou não? Tá, vai então, vai na frente se quiser Ó, ó Peraí, peraí, peraí Caralho, vai se f... Então vem pra cá Ai caralho Recarrega essa porra Recarregado e preparado, moço Vai na frente, tu que vai servir, né caralho Ah, meu Deus Caralho Ei maluco Creio Meu Deus Tem um bicho ali, cara Meu Deus, ele solta... Ele solta o guso, cara É SEMEM É SEMEM Atrás da mesa, moleque É SEMEM Morre, é SEMEM É, só escorna tua boca Boa Assim que você abre com o estilo É... Vem Ó, ó Tem um maluco aqui ó Pau Mata ele Pau Caraca, dei que sem tiro Vai com calma, vai com calma Pera, eu acho que essas caixas, peraí Ah não É Corta essas caixas, cara, pode ter uma coisa Ó, tem coisa aí Corta, 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 corta Corta isso Tu vai cortar isso mesmo? Não Cadê? Eu tô tiro Tu atirou ali por acaso? Pau, peraí Ah tá Ó, tu é um cagão, né? Sou cagão mesmo É assim que se faz É assim que se... Ó, vem cá É pra cá É pra cá, seu burro É assim ó É assim que se abre, cara Ó Tá, eu tô com 5 tiros de shot gigante aqui Ó, rei, eu sou a saquei Tô fazendo a varredura aqui Que que tem ali na tua direita? É um pênis? Meu Deus Vai, vai seu... Cusão Vai, seu... Cusão Ui Ai, ai, tem... Ai, meu Deus Carai, corre Tem coisa pra onde? Ai, meu Deus Porra Sobe aqui, cara Sai, sai Sobe aqui, ó Sobe aqui Puxa, cara Usa pistola, cara Usa pistola Shotgun Ah... Cara! Chama lá! Chama eles! Ó se tem mais! Vem tu! Ah! Vai tu! Eu to no pico cara! Tá! Agora vem aí! Vem no pico! Vem! 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 Caralho! Cadê? Ai! Motor! Caralho! Eu to sem bala praticamente! Vem cá! Vem cá! Tem vida aqui! Tu não tá precisando de vida? Tô precisando! Ó! E eu to com a boa bateria! Do... Do meu lanterno! Ai véi! Desliga aí! Não vai precisar! Ah! Tem... Bateria! Meu Deus! Caralho! 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 Ai meu Deus! Mata essas baratas! Meu Deus! Ai! Ai! O que é meu lanterno? Tô! Tô! Pai vai! Tô! Tô! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto